E veiculado é dias, através do órgão de comunicação social, na possibilidade de abrir uma nova vaga de emprego, através do novo governo, que eventualmente pode vir criado. Não me estifalabos com o povo de Guiné-Bissau, para cá ninguém cria ilusão na sua cabeça, para cá ninguém ilude, é governo, se não tem, e só para dar mais, oferece mais emprego, amigos, agentes mais próximos, porque é um governo que não é bem baixo, preso da Rousse, que está longe daquela, e que é um governo que não resolve o problema do CNE, e que é um governo que não resolve o problema do Supremo Tribunal, e que é um governo que não teria condições para agentes que detirem ilegalmente, em longa de tempo, para poder ter um julgamento justo, e que é um governo que pode fazer nada, e mais, um governo que fala com uma, bom, que lhes que estava aí, é por isso aí? para outros, para mim, ou para no final, não vim falar com uma, não estudou, não matou lá, né? Se vou falar com outros danos, está a nós também, a nós também, a nós também matou na danos, e que é lá? Mas não espere isso, não me estifalabos com uma, não há distância do governo, porque a nós é um bom aluno, não aprende lição de direito, né? Tipos de governo, não se recalque a fatura que nós também pagamos na eleição, não se, porque na condição normal, o governo, tudo é coisa que não é fácil, não, não, já vai dar o sinal, a questão de misturação, o problema de CNE, problema escrito que o país tem, né? De fome, de miséria, né? De recebida de problema, de luta de problema na cidade, é o governo perfeitamente, por facilitar. Como é que é que estamos bem na púduo, ou aqui, ou aqui, a eleição perto? Não é de pérsia, não acha que, mano, não vive a distância desse governo, porque não tem falta escassos dias para a eleição, para as questões que começam a vir em púduo para não discutir. Isso que não resolve nada, gente se vê que o problema não está, senão não se resolve o problema, isso é questão de tornar à Assembleia, para poder ler os novos órgãos de CNE. Se a gente não se resolve o problema, isso é questão de levantar a suspensão dos juízes que não são suspendidos cada dia, para criar o coro na Supremo, para poder fazer o leito, para viver lá. Mas aquilo é que o problema é de gente, isso é questão de marcar a dia. Quem é que o nosso presidente está falando a questão de barriga? Barriga? Barriga na canção, na Guiné. Quando há alguém firmou-se para amanhã, na oposição, e só o cananote, o nome é moda. Autênticos e invertebrados, gente de pouca confiança, gente que o que eu quero confiar neles, políticos invertebrados, que não alcançam o povo, é que o manda o povo nunca acompanhando, para ver se o que não está firmando a oposição. E gente de pouca confiança, só uma como falar, não está firmando a oposição. Políticos inconstantes, sempre ainda muda de posição. é que manda, não, não me sei falar como é. Não cana acompanhar esses governos, se eventualmente, não tem a nós, não está fora daqui lá. Não cana vista daqui lá. Porque lá cana virou-se o problema do país, não virou-se o satisfazimento. Suma que nós se lhe, e falaram como um homem guineense gostar de cura, que gostar de dinheiro, gostar de privilégio. Um homem guineense que pode sofrer fome, que está firmando a verdade. Um homem guineense acide, após circunstâncias, após dinheiro. Um homem guineense, não é que barra, não é que dinheiro na papia, um homem guineense está cala. Políticos guineenses, não é que dinheiro na papia, se barra, é que está cala. É que manda, não me sei falar como é. Não é que está longe a governar. Não me sei falar da sociedade civil. Essa iniciativa não concorda plenamente. Mas tem nenhum contradizão. Tem nenhum contradizão entre facer uma eleição com o processo de reconciliação que nós falamos. E que tem incompatibilidade. O processo de reconciliação que nós falamos, e pode durar, e que só de políticos, e sociedade que está dividida, pode durar anos e anos. Pode mais uma legislatura, duas legislaturas. Mas não é que vai já dentro de se bloquem aqui o processo de reconciliação. Consequência não tem. Cada unha cidade gosta de plano bem para falar com ela. Não tem que reconciliar. Eleição para curar. O processo de reconciliação para curar. Não é que pode subornar eleição. a processo de reconciliação. Que logo não é. Essa outra manobra dilatória que a gente vai buscar por incutínio do Coman não tem que reconciliar. Que é meramente retórica. Não me estou falando com Presidente da República. E tem que assumir a responsabilidade e falar no Coman. Esse é esse governo por causa de políticos. Não contava aí algum governo, política, está fazendo partidos. Não me fala claramente como é esse governo. E a nós. E esse curso é normal na direita. Quem não preside o Conselho do Ministro é o chefe de governo. E não é de Coman. Ao longo desse tempo tudo não é governo. O presidente que está presidindo o Conselho do Ministro. E agora que não preside o Conselho do Ministro. Está de instrução se administra até o primeiro-ministro. Ele que é efetivamente chefe de governo. Se dinheiro tem o presidente para fazer eleição. Se que tem. Para que falamos com a não. O governo que não tem contado. Ele tudo está no Conselho do Ministro. O presidente tem que assumir essa responsabilidade. e para passar no mundo na cabeça. Para falar com a não. É que se esse dinheiro tem. A botou do ouro no papel com o ministro. É na despachada com o bom. O que não vai com o Conselho do Ministro. O que é que tem? Hã? É que manda não na pela não de indes. Indes de Pérez. Outros não. Não tem paciência. Fome que fica ficando matando. É tempo que não passa já. Até porque no passado recente não pedi para não de indes sair no governo. Não fala não que revi nesse governo. nada que muda. Se não muda é para pior. Portanto, não tem necessidade. Ele vai entrar para legitimar o se ilegal de gente. A gente é uma responsabilidade que tem fim. Não somos uma coisa que bate o parlamento ou que o governo. Somos uma responsabilidade. O homem tem cedo. O homem. Ora, o que vai entrar não tem fim. Como busca gente para poder dar legitimidade. A gente não fala como a nós. Qualquer iniciativa dessa. Nós governamos eventualmente é um governo para fazer trabalho. Qualquer governo se gente desmestida não tem que vai ele. Isso.